Pessoal, é o seguinte, ó, estamos sem luz de novo, então o nosso canta e conta de hoje ele vai ter que ser interrompido, porque... Gente, ao vivo, sem a infra de um estúdio mega cheio de apoio... A gente vai pegar um gerador aí qualquer, porque quem vive aqui em São Paulo, né, ou em vários lugares aí do Brasil, sabe que choveu um pouquinho, a luz acaba. Mas eu não sei aí, aqui tá chovendo muito, não um pouquinho, não. Mas o bom é a imprevisibilidade da vida, tá ótimo. É, como lidar com isso, né, Carol? Exatamente. Saindo do programa, era uma programação fazer até o fim, até as nove e tal. Desprogramou por causa do tempo, a gente tem que ter uma inteligência emocional pra lidar com isso, não é? Criar estratégias, possibilidades. A nossa estratégia é no escuro, com uma luzinha que o Jair tinha aqui. Ah, mas a gente... Com uma luz que tá quase nos cegando. É, parece que ela é baixa, mas não é, né? A gente podia acabar de um jeito divertido. Vamos cantar, então. Cantando, lógico. Mas tem muita pergunta legal que tinha, né, Carol? Mas a gente promete que a Carol volta aqui em alguma outra chance, e aí a gente continua esse papo ótimo que tava aqui, né? A gente vai tentar combinar agora com a Carol um próximo encontro, que tinha muita pergunta, muita coisa legal. A gente vai programar com ela. A gente vai tentar fazer uma agendinha pra que vocês também possam saber quando, né, que a Carol vai voltar, quando os outros convidados vão poder vir, que aí dá pra se organizar um pouquinho antes pra quem quiser assistir. Vamos fazer uma música. Vamos. Deixa eu ver, Carol, você tá com o seu telefone, hein? Você tá com o seu telefone. Eu tô, eu tô. Porque aí vocês ligam a lanterna. Ah, vamos fazer uma luz. Vamos. É isso. Cadê? Vamos ver se adianta? Será que adianta? Adianta, adianta. Adianta um pouquinho. Aí, ó. E aí você tem que segurar aqui pra mim, Tânia. Sim. Vixe, gente. Olha só. Ah lá. Adianta um pouquinho. Ah, que engraçado. Vamos, então, terminar. Porque mesmo sem luz... Não, sobe um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu não sou boa câmera, gente. Peraí, peraí. Aí, aí. Estamos aqui, ó. Então, eu vou fazer uma que mesmo sem luz, a gente sempre pode pensar que isso acontece aqui por um motivo especial. Então, vamos fazer um luau. Oba! Apesar da lua estar encoberta com as nuvens e a chuva. Mas a gente faz assim, ó. Carol, muito obrigado pela sua participação. Carol, que agradeço. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Delícia. Delícia. Eu quero mostrar ela, mas eu me mostro. É uma coisa louca. Mas muito obrigada. De coração. Foi muito especial. Eu que agradeço. Muito, muito, muito especial. Sempre especial estar com você. Ai, sempre estar com você aprendendo tantas coisas. Aprendemos. Obrigada por clarear as ideias nossas. Mais um pouquinho. E de quem está aqui com a gente. Isso aí. Esteve aqui com a gente. Estar grata pela companhia de todos vocês. É. Obrigada. Então, eu vou fazer uma música minha que não é do Grandes Pequeninos, mas muito bem poderia ser. É minha e de um parceiro meu chamado Daniel Carvamagno. E mesmo aqui no escuro, a gente canta assim, ó. Que tal abrir a porta do dia a dia? Entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar, pensar em nada. Agora que eu reparei, sabe por que que tá assim? Porque a gente tá filmando o nosso reflexo no computador. Ah, você tá brincando. Eu tava achando louco que vira pra mim e aparece a Carol e vai falar assim, meu peraí, tá louca. Gente, no escuro. Olha só como fica meio melhor. Gente. Uau. Peraí, agora como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Aí, ó. Você que segura aqui, ó. Porque a câmera fica mais pra cá, ó. Ó. Ah, bom. Então. Aqui, onde eu tô vendo. Não, não dá pra pegar. Ai, meu Deus. Tô achando que no reflexo tava... Não, assim também. Tá aparecendo certinho o que é pra aparecer? Ó, a Tânia segura aqui assim, ó. É. Ai, pronto. Ah, que ufa! Bem melhor, gente. Os neurônios aqui estão. Eles se desligaram também. Verdade. O que mais estão voltando? Apagaram. Apagou tudo, apagou inclusive... Apagou o céu, como diz a Laurinha, apagou o céu. É, desligou o céu. Desligou o céu. Que tal abrir a porta do dia a dia? Entrar sem pedir licença? Sem parar pra pensar, pensar em nada. Legal, muito legal. Ficar sorrindo à toa, à toa. Sorrir pra qualquer pessoa. Andar sem rumo na rua. Pra viver e pra ver não é preciso muito. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, tá no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo, hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. No escuro está terminando muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu, gente, até o próximo. O dia está terminando muito bem. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.